Não sei nem onde eu fico, mas vai ficar agachado aqui olhando pro chão. Como que eu perdeu? Será que eu perco se eu ficar só assim? Eu vou descobrir. Eu não vou fazer nada. Merde, não perde. Vou botar. Não, agora já pode matar, agora é impossível. Perdemos. Bichetou, né mano? Ahahahahahahahahaha Tá me entrando na lusita, cara.